Mulheres negras do campo e da cidade, periferia, quilombolas, religiosas de matriz africana, trabalhadoras domésticas, jovens e de todas as idades. Elas querem se encontrar em Goiânia para seguir a caminhada por direitos. E você pode ajudar a construir o Encontro Nacional de Mulheres Negras de 30 anos contra o racismo e a violência e pelo bem viver. Mulheres negras movem o Brasil. Doe o valor que você puder. A gente conta com a sua contribuição.